E o papel dos desgraços, o amor não te esconde, só diz que me ama, que não me esqueçou. Você me faz ver, você me faz, me faz sonhar, só me ama, eu só sei te amar, enquanto o homem me esvelha, tenta me ir para o céu, me ilumina, só diz que me ama, que não me esqueça, só me ama, que não me esqueça, só diz que me ama,